Será que realmente a Terra está se caminhando para o fim? E todos os sinais? Será que são indícios do apocalipse? E agora o sinal da novilha vermelha? Nos leva a acreditar que falta muito pouco para tudo se cumprir. Fazendo assim com que acreditemos que esse é o século escolhido para todos esses eventos. São muitas as perguntas e só sabemos uma coisa, que no mínimo, tudo o que está acontecendo não é normal. Novilha vermelha encontrada na Colômbia por estudante judeu. Animal é visto como um sinal do fim dos tempos para restaurar a pureza da Torá. Um estudante judeu ultra-ortodoxo contatou as autoridades do Temple Institute para confirmar se uma novilha vermelha encontrada na Colômbia poderia ser usada em sacrifício. O homem diz que passava pelo local quando avistou o animal e fez imagens para enviar para a autoridade judaica. O instituto já possui duas novilhas totalmente vermelhas, cujo nascimento foi anunciado há dois anos, após início do projeto Hazah Herifer em Israel uma novilha vermelha para Israel. Segundo a crença judaica, o nascimento da espécie após dois mil anos representa um sinal do fim dos tempos e uma mostra de que a pureza da Torá será restaurada no mundo. Assim que o instituto confirmou que o animal pode ser uma novilha apta para ser usada em sacrifício, o estudante comprou o animal por uma soma de dinheiro não divulgada, mas relatada como grande quantia. Segundo Israel 365 News, o Temple Institute está esperando para garantir que a novilha não tenha nenhum fio branco ou preto. No mês passado, rabinos submeteram as novilhas de Israel a uma inspeção, enquanto que o instituto confirmou ter novilha vermelha pronta para sacrifícios. Há dois anos o grande rabinato judeu vem estudando as novilhas para garantir que estão prontas para o ritual. Lembre-se de comentar aqui embaixo o que você pensa a respeito de todos esses sinais, pois sua opinião é muito importante para nós. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Compartilhe essa história povo de Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho